Após erupção de vulcão nas Ilhas Canárias, mais de 6 mil pessoas são evacuadas. Centenas de casas foram destruídas após o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, entrar em erupção no último domingo. Milhares de pessoas precisaram deixar a região. Na última semana, cientistas registraram atividades sísmicas e houve preocupação com a possibilidade de um tsunami causado pela erupção atingir a costa brasileira. Especialistas da rede sismográfica brasileira afirmam, porém, que a chance de isso acontecer é baixíssima.